Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Passos, vamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Para começar, eu vou fazer a minha audiodescrição, certo? Eu sou um homem branco, de cabelo preto, uso um óculos de armação azul, não uso barba, estou usando hoje uma camisa vermelha e por cima dessa camisa um jaleco branco. Atrás de mim aqui tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos da Educação. Gente, um dos temas que é mais discutido no mundo hoje é a questão climática, é a questão ambiental. Essa preocupação é muito grande e ela tem fundamento de acontecer, de existir, porque é uma questão que afeta todos e afeta o futuro da humanidade. Então, o ser humano, se ele quiser continuar aqui por mais tempo na Terra, ele vai ter que tomar algumas atitudes, mudar algumas atitudes a nível global, atitudes individuais, mas atitudes também das grandes corporações, dos governos, dos grandes milionários do mundo. Quem tem dinheiro acaba tendo mais influência, porque se a gente não freia os processos que estão acontecendo no planeta agora, vai ser muito difícil a gente conseguir reverter, curar, digamos assim, os ambientes do nosso planeta. Então, um dos pontos centrais da discussão climática é a Amazônia. E a Amazônia, a floresta amazônica, o bioma Amazônia, ele é um bioma muito rico, muito extenso, mega diverso, né? Quando a gente fala de diversidade em biologia, significa quantidade de espécies. Então, um ambiente mega diverso significa que ele tem muitas espécies, né? E apesar de ser assim tão grande, né? Que algumas pessoas às vezes olhem e pensem, nossa, é infinito, não vai acabar nunca. A Amazônia, ela está sob um sério risco de desaparecer. É isso que a gente vai tentar compreender um pouquinho melhor na aula de hoje, tá? Porque existe uma chance da Amazônia virar deserto. É estranho, né? É até um pouco absurdo você ouvir uma coisa dessa, mas existe essa chance. Outra questão que a gente tem que ficar atento. Às vezes as pessoas falam assim, a gente tem que olhar para os problemas locais, para os problemas de poluição, desmatamento que estão ao nosso redor, que estão ao alcance da nossa mão, né? Porém, a Amazônia, ela é um bioma, ela é um ambiente que influencia em todo o planeta, tá? Em todo o planeta, ele tem influência da Amazônia. Então, bora entender como é esse processo. A Amazônia, ela é um bioma, né? Um bioma é uma região, uma área que tem um determinado padrão de vegetação. Então, você tem uma vegetação na Amazônia, que na sua maioria são árvores de grande porte, em solos úmidos, né? O período de... o padrão de chuvas na Amazônia é muito intenso. Todos os dias praticamente chove lá, então lá a umidade, a quantidade de água no ar é muito grande, os solos estão encharcados, muitos rios, e nessa grande floresta, com árvores grandes, também de grande porte, a gente encontra uma diversidade absurda de espécies, né? É um dos pontos de maior biodiversidade do planeta, é a Amazônia, se não for o maior, né? Acredita-se que a gente ainda conhece... a gente ainda não conhece muitas das espécies que existem na Amazônia, elas são desconhecidas pelo ser humano, é... de tão imenso que é esse bioma. Olha só, ele toma uma boa parte do território brasileiro, então toda essa área verdinho clara aqui, ela é ocupada pelo bioma Amazônia, né? Amazônico, e também está presente em outros países, Goiânia Francesa, Suriname, Goiânia, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Então todos esses países aqui, eles têm um pedacinho da floresta amazônica, mas no Brasil tem o maior território dessa floresta. Inclusive aqui no Brasil a gente chama esse território de Amazônia Legal, né? O território do bioma Amazônia, que está dentro do território brasileiro. Então, como a gente vê nessa imagem aqui, é um ambiente onde a gente encontra muitos rios, muitas áreas alagadas, né? Florestas altas, densas, e aqui embaixo dessa floresta um absurdo de quantidade de espécies, de animais, outras plantas menores ali dentro, certo? Então o bioma Amazônico, ele é muito grande, muito extenso e muito diverso. Quando... opa, desculpa, acabei voltando aqui. Quando a gente coloca os dados sobre esse bioma, a gente tem o seguinte, é um bioma que ocupa cerca de 40 milhões de quilômetros quadrados, certo? Então é muito extenso, é um território enorme, maior do que muitos países. No Brasil é chamado de Amazônia Legal, esse território ocupado pela floresta amazônica. E aqui eu separei um trecho do site Educa Mais Brasil sobre a floresta amazônica. Bora ler comigo? A floresta amazônica conta aproximadamente com 1.300 espécies de aves, 427 espécies de mamíferos, 378 espécies de répteis, 3.000 espécies de peixes e 400 de anfíbios, mais de 100 animais invertebrados e mais 40.000 espécies vegetais. Então assim, é espécie pra caramba, é o ambiente mais megadiverso do planeta e isso é uma importância absurda, não só a questão climática, mas imagina as possibilidades de medicamentos, substâncias que podem estar presentes nessas plantas e que ainda são desconhecidas pelo ser humano, né? Fora a questão climática, que é o nosso foco aqui hoje. Então bora assistir um vídeo que conta um pouquinho sobre esse bioma, tá certo? A Amazônia é uma floresta tropical chuvosa, porque ela é um gigantesco processador de vapor d'água. Na verdade, muitos cientistas colocam que a própria floresta controla o clima sobre a região amazônica. Então isso faz do ecossistema amazônico um ecossistema único no nosso planeta. O ciclo da chuva e do carbono, na verdade, são regulados por minúsculos elementos que existem na superfície das folhas das árvores, que são chamados estômagos. Uma planta pra fazer fotossíntese precisa abrir o seu estômago pra que o dióxido de carbono da atmosfera possa entrar e, pelo processo da fotossíntese, se transformar em alimento pra planta. Ao abrir os estômatos pra permitir o CO2 entrar, emite vapor d'água pra atmosfera. A Amazônia é uma gigantesca fonte de vapor d'água que, inclusive, irriga o agronegócio no Brasil Central, irriga muito do sul do país e, por causa da enorme convecção que ocorre na região tropical, é uma fonte gigantesca de vapor d'água pra atmosfera global como um todo. A floresta amazônica, além de emitir partículas diretamente pra atmosfera, também emite gases, são chamados compostos orgânicos voláteis, que na atmosfera são extremamente reativos e essas partículas acabam sendo elementos de nucleação de nuvens, que, junto com o vapor d'água emitido pela própria vegetação, realimenta a precipitação na região amazônica. Então, a Amazônia realiza serviços ecossistêmicos, como nós chamamos, absolutamente essenciais pra manutenção do clima do nosso planeta. Mas a floresta tem um segundo papel fundamental. A Amazônia armazena nas árvores e nas raízes das árvores uma quantidade equivalente a 100 gigatoneladas de carbono. Isto significa 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis de todo o planeta. A importância disso é que, se a gente desmatar essa floresta, este carbono vai pra atmosfera, agravando a já crítica situação das mudanças do clima do nosso planeta. O Brasil desmatou, em 2019, 9.750 quilômetros quadrados de floresta primária. Ela é posteriormente queimada e gera gases de efeito estufa, geram partículas de aerossóis e geram efeitos em todo o Brasil. Todo ano, observando imagens de satélites, nós vemos gigantescas plumas de fumaça saindo da região amazônica e vindo aqui pra região sul do Brasil em geral. Esse desmatamento, ele é permanente, porque a floresta, ao ter todo o seu bioma destruído, ela dificilmente consegue recuperar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos que ela tinha antes de ser derrubada e queimada. E como o nosso planeta está em franco e rápido processo de aquecimento, a floresta amazônica já está sentindo um estresse adicional, além do desmatamento, que é associado com o aumento da temperatura global. Então, nós tivemos a seca mais forte do século em 2005. Esta seca se repetiu em 2010 e isso trouxe um estresse para o ecossistema a ponto de a floresta agora começar a perder carbono para a atmosfera ao invés de absorver esse carbono como estava fazendo até 10 anos atrás. É importante observar que o Brasil tem uma história enorme de sucesso, de redução de desmatamento. Inclusive, os compromissos internacionais que o Brasil assumiu no Acordo de Paris colocam que o Brasil tem que zerar o desmatamento da Amazônia e reflorestar 12 milhões de hectares diárias no Brasil inteiro. Nós temos que ser muito mais inteligentes e encontrar maneiras de desenvolver sustentavelmente a floresta amazônica e muitas experiências, principalmente as financiadas pelo Fundo Amazônia, mostraram que isso é possível, isso traz lucro para o Brasil, a geração de empregos promove o aumento da produtividade agropecuária pelo aumento da precipitação e da chuva no Brasil central e, inclusive, isso pode ajudar a atenuar as mudanças climáticas globais. Então, observe o seguinte, muitas pessoas chamam a Amazônia de pulmão do mundo porque pensam que a grande importância dela é a produção de oxigênio, que é esse gás que a gente usa para respirar. No entanto, os maiores produtores de oxigênio do planeta, na verdade, são as algas que estão nos oceanos. A importância da Amazônia é para a gente respirar bem, sim, só que do ponto de vista de que ela absorve gás carbônico. Uma floresta tropical como a Amazônia, como a Mata Atlântica, elas são esponjas de gás carbônico. O gás carbônico da atmosfera vai entrando ali naquelas plantas e ele vai sendo guardado na forma de madeira. Então, para produzir a madeira, as folhas, as raízes, as árvores absorvem o gás carbônico da atmosfera e guardam ele ali na madeira. É por isso que quando a gente queima madeira, carvão, lenha de fogueira, lenha de fogão, sai fumaça. Então, aquele gás carbônico que estava na atmosfera, ficou preso na madeira, quando a gente queima, ele volta para a atmosfera. Então, olha só, o gás carbônico é um gás estufa, é um gás quente que aquece o planeta. Então, se a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, ela consegue absorver uma quantidade tão grande de gás carbônico, aos pouquinhos ela vai resfriando o planeta. Se a gente faz o contrário agora, ao invés de deixar a floresta lá, deixar a floresta crescer, a gente queima a floresta, a gente derruba essas árvores, a gente está fazendo o processo contrário, a gente está incentivando o aquecimento do planeta. Sobre essa questão dos rios voadores, a gente vai falar novamente já já, mas eu quero que vocês já fiquem com isso em mente. A floresta, ela joga tanta umidade no ar, tanta água no ar, que ela produz um fenômeno chamado de rios voadores. É como se tivesse um rio lá na atmosfera voando, e é esse rio voador que joga chuva aqui no Nordeste, que joga chuva no Sudeste, no Centro-Oeste do Brasil. Então, assim, acabar com esse processo de formar esses rios significa diminuir demais as chuvas aqui no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste. Então, isso é muito preocupante. Vamos seguir. Já dei as características da floresta amazônica aqui para vocês, né? E agora a gente vai ver um vídeo falando justamente sobre a biodiversidade dentro desse bioma. Os organismos que vivem na Amazônia formam um verdadeiro laboratório químico e podem ajudar a melhorar muito a nossa vida. A Amazônia é uma das maiores joias do mundo, presente no Brasil em mais de oito países. Essa imensa floresta é um patrimônio complexo, formado por diversos ecossistemas, como florestas densas de terra firme, florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagrados, várzeas, áreas de cerrado, refúgios montanhosos. A bacia amazônica, a maior do mundo, tem como rio principal o Amazonas, que corta a região com seus 1.100 afluentes, para desaguar o Oceano Atlântico. Todos nós sabemos que a floresta é muito importante para a vida na Terra. Mas você sabe por que a Amazônia precisa ser preservada? Vamos lá. É a maior bacia hidrográfica do Brasil, totalizando incríveis 40% do território e 60% dos recursos hídricos do país. A floresta ajuda a controlar os índices de chuva através da evapotranspiração, que é a água transpirada e evaporada da vegetação. A Amazônia influencia o clima e a agricultura, até do sudeste e sul do país. As plantas da região contribuem na redução dos níveis de gás carbônico, ajudando a manter a pureza do ar. A preservação inclui todas as espécies nativas deste biome, onde, com o passar dos anos, os estudos científicos têm descoberto novas espécies. A Amazônia é um laboratório químico, que pode contribuir para a descoberta de inúmeras substâncias ativas para o combate de doenças. A preservação de toda essa riqueza natural começa com a informação. Quando todos se conscientizarem sobre a importância da Amazônia, a floresta terá chance de resistir à ação daqueles que a exploram de forma predatória. Preservar a Amazônia é garantir o futuro. SBPC 70 anos. Ciência, educação, ontem, hoje, amanhã. Pronto. Tem duas coisas que eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse mapinha, neste vídeo, na verdade. Como é que funciona esse processo de autossustentação da Amazônia? Isso aqui, do lado direito, é o Oceano Atlântico. Normalmente, em países que têm uma grande extensão territorial, vocês devem já ter visto isso na aula de geografia, ocorre um processo chamado de continentalidade. Então, quanto maior for o território, quanto mais longe ele estiver de um corpo d'água como o oceano, mais seco fica o território. Tanto que isso acontece aqui no centro do Brasil, nessa região aqui de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasília, é muito seco, o ar é seco, chove muito pouco. Na Amazônia, ela está super longe do oceano. Então, o normal, o natural, seria que essa região fosse seca, fosse desértica. O que é que acontece? A chuva vem aqui do Oceano Atlântico, acompanha a setinha. Estão vendo a setinha? A chuva vem do Oceano Atlântico e ela cai no litoral aqui da Amazônia. A floresta absorve essa água e evapotranspira, que é como se fosse o suor, só que das plantas, não da gente. O suor das plantas a gente chama de evapotranspiração. Essa umidade toda que veio da chuva, a planta absorveu e jogou fora de novo, vai virar nuvem, vai caminhar mais um bocadinho aqui na direção oeste e vai chover de novo. Aí a floresta absorve a água, evapotranspira, joga essa água na atmosfera de novo. Então, a floresta vai pegando água e devolvendo, pegando água e devolvendo, até chegar aqui, lá do outro lado do continente, lá no Peru, no Equador, essa chuva chega lá. Então, é a água do Oceano Atlântico que vai sendo jogada, como se as árvores fossem brincando de batata quente. Não tem aquela brincadeira? Batata quente? Pois é, as árvores vão fazendo isso, só que com água. Ela pega a água e joga para lá. Pega a água e joga para lá. Então, a água vai chegando aqui na parte mais oeste do continente e vem descendo o continente novamente na forma dos rios, os rios que alimentam o rio Amazonas. Então, é um processo super delicado, complexo, e que se a gente corta as árvores no meio do caminho, vai ter menos árvore para jogar água para cima, e essa chuva vai travando, ela não vai chegando lá na região oeste. E sobre essa imagem aqui também, a floresta amazônica não é só a floresta densa que eu falei mais cedo. É a maior parte do bioma. É esse primeiro cenário aqui. Árvores bem densas, bem altas, bem grandes, mas tem também uma grande quantidade de outras vegetações possíveis. E essa daqui, as áreas de cerrado dentro da Amazônia, é o que chama a nossa atenção. Porque o cerrado é um ambiente mais seco, ele é mais seco, as árvores estão mais distantes umas das outras, são árvores menores. Então, se você diminui o índice de chuvas na região, a tendência é que as árvores que vão sobreviver são essas árvores aqui de cerrado. Então, a Amazônia vai saindo desse cenário de floresta densa para uma floresta de cerrado. E aí, esse processo pode se agravar e chegar a uma desertificação. Então, é um processo bem complexo e que ele é retroalimentado pela própria floresta. O bioma Amazônia, ele está dentro do clima equatorial úmido. Por que equatorial? Porque ele está próximo ali da linha do Equador, então está próximo ali daquela linha central do planeta Terra. E úmido, porque lá é muito, tem muita água. Como eu acabei de falar para vocês, a água que vem do Oceano Atlântico, ela vai caindo, caindo e subindo de novo, caindo e subindo de novo. Então, é uma região que toda ela fica muito úmida. chove praticamente todos os dias nas cidades, nas florestas lá da região amazônica. Então, é um lugar muito quente. Quem foi na Amazônia, eu nunca fui, mas quem já foi fala que você sente o suor não evaporando da pele. Você sua, porque está muito quente, mas está tão úmido que a pele fica molhada o tempo todo. Eu só consigo ficar pensando em como deve ser difícil secar a roupa nesse lugar. Mas é muito quente e muito úmido. O que é estranho para a gente aqui no Nordeste, porque para a gente, geralmente a gente associa a umidade a frio. Muita gente, quando chove, aqui em Feira de Santana, já pega logo um casaco. Mas lá não é assim não. Lá chove todo dia e é quente todo dia. Ao longo do ano todo. Por isso que eu coloquei esse calendáriozinho aqui, passando as folhas, porque não tem um período de chuvas na região amazônica. É o ano todo, praticamente todos os dias chove e muito calor. Chove e muito calor. Esse processo permite essa circulação da água, permite que a floresta vá se retroalimentando. Mas, de novo, se você derruba árvores aqui no Leste, não vai ter árvore para jogar umidade lá para o Oeste. Então é um processo, é como se fosse uma engrenagem. É uma árvore ajudando a outra. É uma chuva que cai aqui no Leste, formando uma chuva que vai cair ali no Oeste. Vamos ver mais um vídeo. Esse vai explicar mais especificamente sobre os rios voadores. É um processo lindo de se ver, gente. Bora prestar atenção aqui. Se você olhar no mapa mundo, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia e a Calahari. Do outro lado dos Andes tem o Atacama, tem o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Sahara e o Sonoma lá no México. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Os ventos sobem na região equatorial, porque tem mais energia lá. E lá eles perdem a umidade. Por isso que tem as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí onde ele desce é um vento seco e ele rouba a umidade da superfície. Então uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Coiabão Norte, Buenos Aires Sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andres no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cântaros. Então era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3 mil quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, é chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta elas têm raízes muito profundas. Elas pegam água no lençol frático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros. E as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande, com uma copa com 20 metros de âmbito, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de mil litros de água em um dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água em um dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. O rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado. Se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar a gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula de poeira quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semideserte, quase não chove. Então o mistério era o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora. Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que vaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamadas aerossóis atmosféricos, são chamadas também de núcleos de condensação de nuvem. Ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida. Plantas, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesmo, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires e de São Paulo aos Andes ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul. É produzido. Então, as hidrelétricas, a maior agricultura, indústrias, grandes centros. E a explicação veio da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais que é a floresta. Eu chamo a maior parte tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. Pois é. E aqui, gente, eu não consigo não fazer uma crítica. Úmida S4. Não consigo não fazer uma crítica. Eu preciso falar disso. Gente, olha essa região aqui. É a região centro-oeste e sudeste do Brasil. Então, os grandes produtores de gado e soja do Brasil, eles vêm daqui, dessa região. Eles estão avançando aqui para o norte para criar gado, plantar soja na Amazônia. Só que se você derruba essa floresta aqui, os rios voadores eles deixam de vir para cá e deixam de chover aqui. Você já viu gado comer sem chuva, sem capim? Você já viu soja crescer, qualquer planta crescer sem água? Aí falar, não, mas então se parar de chover a gente usa a água dos rios para irrigar. E de onde é que você acha que vem água dos rios, minha gente? Vem daqui, todos esses rios que nascem aqui na região centro-oeste, sudeste do Brasil, eles são alimentados pela chuva da Amazônia. Então, é até um pouco estúpido, né? Você está cortando a fonte da sua renda. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que esse pessoal eles estão pensando no dinheiro agora, o dinheiro imediato. Então, eu vou cortar a floresta ali agora para criar ano que vem um gado enorme, cortar esse gado, vender a carne para o exterior. Só que esse dinheiro vem agora. E daqui a 10 anos, você pode não ter chuva para criar o resto do seu gado lá no sudeste, que a gente tem rebanhos de gado, bovinos gigantescos aqui nessa área. Então, assim, é um pouco de ganância do ser humano que não consegue enxergar lá adiante. Quais são os riscos que a Amazônia sofre? São principalmente esses quatro aqui. Mineração, a agricultura em larga escala, as monoculturas, principalmente de soja, criação de gado. Então, esses dois aqui de baixo são os piores de todos. E para fazer esses três serviços aqui, minerar, plantar e criar gado, muitos desses fazendeiros usam a queimada, a derrubada da floresta, acabam vendendo a madeira também, mas a intenção principal é criar gado, soja e mineração. Para a gente finalizar, a gente vai falar agora das consequências disso. Esses gases todos estavam presos dentro das árvores, eles vão ser liberados. A decomposição de matéria orgânica libera metano. O gado, boi, vaca, pode até parecer engraçado o que eu vou falar agora, mas não é não. Eles emitem gases demais, eles soltam muito pum. E o gás liberado pelo gado é metano, é um gás de efeito estufa super perigoso, super quente. Então a tendência com todos esses problemas aí é que a temperatura global vá aumentando. Isso está levando a gente a visualizar já hoje eventos climáticos extremos, é só acompanhar nos jornais, a gente está batendo recordes de chuvas em alguns lugares, outros lugares meses e meses e meses sem cair uma gota de água. Então esses eventos extremos são consequência do aquecimento global, das mudanças climáticas a nível global e também a alteração no regime de chuvas. O processo de desertificação acontece não só na Amazônia, mas também nas regiões próximas da Amazônia, como por exemplo o sudeste do Brasil. A Amazônia em si, a tendência é que ela vire um cerrado, mas se corta totalmente a distribuição de chuvas lá do leste para o oeste, o cerrado pode virar deserto também. Então é um processo que a gente já está visualizando agora, gente. Nesse último vídeo aqui, os autores vão falar sobre o ponto de não retorno da Amazônia. Então eu recomendo que vocês procurem aqui no YouTube Amazônia explicada, Amazônia pode acabar um dia, esse vídeo, ele vai explicar esse ponto de não retorno da Amazônia que é importante que vocês conheçam, tá? Então fica aí a recomendação para que vocês assistam esse vídeo depois. Aqui foram as referências que eu usei para preparar essa aula para vocês, reflitam, pensem na questão ambiental, a Amazônia pode até estar longe da gente, mas ela influencia diretamente na nossa vida, tá bom? Até semana que vem, um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.